Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde, 19 horas, nós postamos no Facebook e no Instagram. E ali a qualquer momento você pode acessar o programa, dar uma olhada no assunto que foi debatido durante o dia. Ou até ver programas anteriores que ficam ali alojados e rever os assuntos que aqui foram posicionados. Os apoiadores culturais do programa são Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Tudo em até 10 vezes nos cartões. A Associação de Ex-Atletas do Sul está aí em busca de associados. Você dá um pulinho no Facebook, dá uma olhada no Facebook, Associação de Ex-Atletas do Sul, e veja como você pode participar dessa entidade. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, dá um pulinho na Barrichello e na Venâncio 1401. Fone 3026-62-62. E Umbra seja o protagonista da sua própria história. Umbra Santa Maria. Ora, nós convidados de hoje, um convidado muito especial, abriu a sua agenda com uma gentileza muito especial com a gente. Coronel Vargas, satisfação recebê-lo aqui. Até a sexta. Tudo bem, Coronel? A satisfação, sem dúvida nenhuma, a tese é minha. Nós estávamos falando aqui fora do ar. Eu me sinto aqui em casa, e sabemos o porquê, quase 10 anos aqui dentro da TV Santa Maria. E quero te parabenizar, Tese, pela forma que tu vem conduzindo este programa, que tem uma audiência maluca dentro do processo TV Santa Maria, Facebook, enfim, nas redes sociais, e que traz assuntos interessantíssimos aí, e que a comunidade gosta. Isso a comunidade aprovou. Então, é muito legal isso. Parabéns. Que bom, Coronel. E o senhor, no ano de 2021, assume a presidência da Câmara, um ano de renovação dentro da Câmara, um ano complicado de muita desesperança do povo brasileiro. E o senhor tem que segurar essa rede aí, Coronel? Sem dúvida nenhuma. Foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, Tese, eu estar como presidente da casa. E nós temos um planejamento muito legal aí, dentro da questão estratégica, de como nós vamos conduzir a casa durante o ano de 2021. E com todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, Tese, desde o ano passado, e que nós precisamos superar tudo isso. E uma outra história é a questão que tu falaste agora há pouco, a questão da renovação, uma grande renovação na casa, em que nós precisamos, sim, darmos uma resposta totalmente positiva para a comunidade. E isso nós estamos num planejamento muito bacana aí. Legal. Mas antes de nós conversarmos sobre a Câmara, eu gostaria de, aqui, apresentar a vocês o Coronel Vargas. Coronel Vargas, todos se conheceram como o comandante do BOE, aquele da pessoa gentil, que recebia todo mundo bem, fazia o melhor possível pela comunidade, depois tornou-se vereador, hoje presidente da Câmara. Mas eu quero que vocês, telespectadores e nossos, também visualizadores pelas redes sociais, saibam que o Coronel Vargas também é desportista. Foi praticante e hoje é um desportista que acompanha o esporte. Sem dúvida nenhuma. Qual foi o esporte que, no início da sua vida, ele chamou mais atenção? Olha, Tessis, até quando tu fizeste o convite, eu acabei fazendo uma retrospectiva mental dentro dessa situação. E uma das coisas que marcou muito, Tessis, é uma coisa assim que eu falo muito pouco sobre esse assunto. Então, muitas pessoas vão tomar conhecimento agora e o porquê. Tessis, quando eu estava ainda em idade escolar, estava no colégio e tudo mais, eu pratiquei o judô. Fui sempre um apaixonado pelo judô. E um dos grandes mestres que eu tive foi o Joãozinho Sortica. O Sortica foi um dos grandes mestres que nós tivemos dentro do judô. E depois, quando eu fui para a academia, da Academia da Brigada Militar, lá nós temos uma cadeira que se chama Defesa Pessoal. E aí lá, evidentemente, continuamos dentro da prática da Defesa Pessoal. Mas o que chama a atenção foi que, quando eu saí tenente, quando eu fui promovido a tenente, eu vim transferido para Santa Maria e a escola de sargentos aqui, a nossa ESFAS, a nossa valorosa ESFAS, ela estava com um problema justamente nesta área de instrutores e defesa pessoal. Aí, na época, o coronel Boscassi, tomando conhecimento de que eu tinha um embasamento no judô, me fez o convite para que eu fosse o instrutor de Defesa Pessoal do curso de sargento. Então, assim, foi uma prática muito legal, sabe, que eu tive durante 4, 5 anos, ministrando Defesa Pessoal para os alunos sargentos, e que me deu, assim, uma satisfação muito grande, Tessis, porque toda a questão do esporte, ela só é valorizada. E tu consegue ficar bem tecnicamente se tu for continuamente treinando. Então, foi justamente isso. O nosso saudoso coronel Boscassi, hoje já, infelizmente, falecido, o coronel Boscassi me deu esta oportunidade de eu estar em pleno treinamento, praticamente que diário, eu dava aula todos os dias na ESFAS, e isso me deixou muito marcado dentro da questão do judô. Então, nós podemos iniciar por aí. Começar pelo judô. Todo judô, né, que o judô, ele nos dá uma característica, Tessis, em termos de reflexo, né, a questão toda do ataque, da defesa, da questão do rolamento, enfim, os cuidados numa queda. Então, tudo isso a gente ministrava para os alunos. E isso, então, me trouxe um condicionamento físico, né, porque eu já vinha da academia, né, e sabe que o militar tem que ter um certo condicionamento físico. Isso me deu, assim, uma... foi um presente, realmente, que eu ganhei, né, de ser instrutor de defesa pessoal da escola. Além do mais, né, que o judô dá um autocontrole fantástico, né? Perfeito. Para a sua profissão... Perfeito. E, inclusive, Tessis, toda a parte do judô, enfim, artes marciais, ela sempre diz, assim, que nós não estamos treinando para lutar, e se nós estamos... não, não estamos treinando, isso, para lutar, e sim estamos lutando para nos aperfeiçoar. Então, realmente, né, e assim, com este modelo, nós podemos levar aí para várias... ou para não a totalidade da parte esportiva, levamos praticamente para a totalidade. Dentro da formação, né, Edu? Perfeito, perfeito. E por isso, Tessis, eu valorizo muito, 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 muito a questão da prática esportiva, né? E aí, nós entramos exatamente no mote do teu programa. Perfeito. E o senhor chegou a competir ou foi só... Competimos, eu competi um período aqui em Santa Maria, né, com o professor, o João Sortica, e fizemos uma competição, um período de competição em Porto Alegre, na Sojipa, quando nós tínhamos, então, uma espécie de, que eu vou chamar aqui de extra classe, né? Então, tinha os melhores lá do futebol, então, coloca no futebol, o pessoal do judô, o pessoal do vôlei, e nós fizemos uma prática muito grande na Sojipa, em Porto Alegre, e fizemos algumas competições na Sojipa. Sojipa é um clube de destaque no judô, que todo mundo ganhou nacionalmente. Exatamente por isso. E até, Tessis, nos trouxe naquele momento lá, até assim, ó, um orgulho muito grande, pelo fato de nós estarmos treinando dentro da Sojipa, né? Porque nós vimos ali... Atletas Olímpicos. Atletas Olímpicos, perfeito. Entendeu? Então, assim, ó, nos dava, né, e nos deu, um embasamento muito grande, né? E isso eu acabei, depois, trazendo, então, eu considero, nesse período, uma grande semeadura, né? E que eu acabei fazendo a colheta, justamente dentro da escola nossa de Sargentos. Perfeito. Me diga uma coisa, algum outro esporte que chamou a atenção na juventude? Aí vem, claro, aí o futebol. A bola acaba aparecendo. A bola acaba aparecendo. Então, Tessis, como tu sabes bem, e a brigada, ela tem um regramento muito forte dentro da... Eu já tinha falado isso no início. Um regramento muito forte dentro da questão do condicionamento físico. Então, nós tínhamos a nossa educação física, né? A nossa parte da educação física normal, mas depois acabava sempre no futebol. Então, depois ali era a distribuição das camisetas, né? Então, uma situação muito forte que acontecia era o futebol sete, né? No campo, ali na frente do primeiro regimento. Sim. Mas também o salão, né? O futebol de salão foi o que mais nós participamos. Aqui nós temos um veterano aqui em Santa Maria, que é o Coronel Itaqui, né? Hoje na reserva também. O Coronel Itaqui é um grande de esportistas, um grande de esportistas e também que hoje, eu acredito que ainda hoje esteja no futebol amador. É, joga no veterano. Joga veterano, né? Veteranos e o Coronel Itaqui era um grande incentivador nosso, dos mais novos, e ele dizia o seguinte, pessoal, todos nós temos os compromissos dentro da brigada, porque daí daqui um pouco, o tenente lá, o mais novo, dizia assim, ah, capitão, coronel, eu não vou poder participar hoje porque eu preciso fazer o inquérito, eu preciso dar o documento. Não. Então, deixa o inquérito, deixa esse documento, vai praticar o esporte, na volta tu continua fazendo o trabalho. E isso ele colocou, de uma forma muito forte na nossa cabeça, de que realmente nós temos que ter um período para nós mesmos, né? Dentro da questão do nosso cuidado físico, justamente porque ele tem uma questão muito forte dentro da parte psicológica, né, Tess? Porque o sujeito hoje, hoje não, sempre, ele praticando o esporte, ele não está fazendo só a questão saudável para o corpo, ele está também alimentando muito a sua mente, né, descarregando tensões e tudo mais, principalmente no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, hoje. Dentro também, o trabalho do policial é um trabalho de muito estresse, né? É uma maneira de se manter centrado. Tu entrou numa situação aí perfeita, tá? No aspecto de tensão, de estresse, né? Onde nós precisamos fazer com que o nosso efetivo descarregue tudo isso, né? Da melhor forma possível. E não vejo uma outra situação, a não ser a prática de esportivo. Então, por exemplo, quando eu comandei o batalhão de operações especiais, hoje, o batalhão de choque, uma das primeiras coisas que nós acabamos pavimentando e fazendo bem bonito lá, foi um campo de sete para o treinamento normal, né? E hoje nós temos, inclusive, uma academia de musculação e tudo mais dentro do batalhão. Então, isso significa um treinamento aeróbico e anaeróbico, que faz com que o soldado, principalmente o soldado de choque, ele descarregue toda essa tensão aí, pós uma operação. Então, tudo isso faz parte, né? Desta saúde física e mental. Além da aproximação com a comunidade. Eu me lembro que, na época, eu era presidente da liga de futebol de salão, e o batalhão de choque, tinha uma equipe, o Atalanta, que disputava o cidadino. Eu era presidente da liga, e aqui eu fazia um congraçamento com a comunidade. A integração com a comunidade. Exatamente, excelente. Eu me lembro disso, e era muito bom na época. Eu sei se eu já fazia parte do BOE naquela época. Eu estava no BOE já. Já estava no BOE. Então, isso tudo, né? E faz parte da vida também, né? Sem dúvida. A vida social de cada um dos militares também são pessoas comuns, exercem a profissão ali. Porque a gente vê, Tessas, dentro dessa atual linha de raciocínio, o significado do futebol amador em Santa Maria. Não existe outro lugar que nós possamos divulgar aqui que tenha, além de Santa Maria, que tenha uma organização do futebol amador como Santa Maria. e tu estás ligado direto nisso. Tu tem conhecimento disso, né? Com bastante embasamento. Então, isso tudo, assim, ó, é impagável. Nós não podemos dizer aí hoje o que isso traz de benefício, né? Para a comunidade, para o cidadão, enfim, para uma sociedade. E para a saúde, né, em geral. E para a saúde, sem dúvida também. Porque, na realidade, assim, a gente vê em outros locais, Cornel, entramos nessa seara, o pessoal praticando. Ah, o veterano vai lá, joga uma bolinha de futebol certo, vai lá, toma um churrasco no fim do jogo. Isso aí. Aqui é uma competição. O que acontece? Durante a semana o cara se prepara fisicamente, se cuida. E isso tudo gera saúde. Então, hoje tem gente com 65 anos, 70 anos, disputando competição, jogando para valer no final de semana. Isso é saúde. E, infelizmente, a FUVS hoje está sem liderança. Nós estamos sofrendo uma crise muito grande. Quem sabe aí a Câmara possa nos auxiliar. Isso eu falei com o prefeito. Falei com... Deu um problema na administração aí. E hoje ela está sem comandante. Deu a casualidade de ser durante a pandemia. Deu a casualidade de ser durante a pandemia. Por isso que ainda não veio à tona isso. Mas, no momento que cessar, tem que se arrumar uma administração nova para comandar essa FUVS, que é uma associação de 30 e poucos anos, que já existe, e que congrega 1.800 e poucos atletas. Então, quantas pessoas envolvidas... Veteranos, né? São pessoas que... Porque, inclusive, foi criada uma nova categoria aí, não foi? 70 agora. 70. É o pessoal que fundou. Está jogando aí... Olha só. A beleza de tudo isso é importante. Eu sei que andaram acontecendo algumas reuniões, mas a coisa está assim... Se arrastando, se arrastando, sabe? Já venceu o mandato dos dirigentes anteriores. E ela está meio acéfalo. Mas nós não podemos deixar morrer, né? Não tem dúvida. Porque é realmente uma das situações muito interessantes que nós temos em Santa Maria. É o único. É o maior campeonato do Brasil. Imagina. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, tu estás confiando aí dentro dessa ideia que eu coloquei. De veteranos, é. Existe em outros municípios, mas não tão grande quanto existe aqui. Sim, sim. Porque existe mais a prática... O sete é muito mais desenvolvido do que aqui. Tá. Em outra cidade, né? Certo. E aí o sete é mais para, como o senhor diz, a parceria, vai lá para o churrasquinho, né? Isso. Não é a competição que existe aqui. E essa competição é que obriga as pessoas, muitas vezes, a se cuidarem melhor e aí gerarem saúde. Não tem dúvida. Mas, Coronel, voltando ainda, o Coronel Vargas, que é o que nós estamos focados hoje aqui. Isso aí. Dentro do futebol, qual é a posição que o senhor jogava, Coronel? Eu gostava muito do lado direito, né? Eu jogava muito pelo lado direito e eu sempre fui metido desse centroavante. Eu gostava ainda de fazer gol, viu, Tess? Então, nos traz aí uma lembrança muito grande, né? De como nós montávamos ali o time e tudo mais. E essa era a minha posição preferida, né? De estar ou pelo lado direito, principalmente envolvendo o salão, né? O salão. E no futebol sete... Não, o contrário. No futebol sete, pela direita. Sim. Pela direita. E seria o lateral lá e o falso ponteiro direito, né? É que faz o corredor. Exato. E no salão, aquele que está na frente lá, né? O pivô. O pivô. Então, eram essas as duas posições que eu mais gostava de fazer ali, né? Perfeito. Bom, hoje o senhor, como presidente da Câmara, né? Tem aí a responsabilidade de auxiliar também o esporte dentro daquelas demandas que são lá levadas à Câmara, né? E que tem que por lá serem encaminhadas. Sei que existe até uma comissão de esportes na Câmara, né? Pra exatamente auxiliar nesse sentido. Nós precisamos aí muito, né? O exército é um desportista, desse apoio. Nós precisamos fortalecer o CMD, que hoje tá meio... Até tem gente que nem sabe que existe o CMD. Isso. Tem muitas pessoas que nem sabem que existe. Eu sei. A gente que convive sabe quem é o presidente. Mas até por falta, às vezes, até de apoio. Entendeu? Quem sabe o senhor, como um desportista na Câmara, possa nos dar esse empurrão lá com ele. Testes que eu sempre digo assim, é que nada acaba acontecendo por acaso, né? Quando nós assumimos agora, então, a questão da presidência, uma das primeiras pessoas que eu conversei com esse assunto, e esse assunto específico, foi com o recentemente eleito vereador Givardo. O vereador, como nós sabemos, né? Um atleta olímpico, né? Ele respira, ele respira a questão do esporte. Então, sem dúvida nenhuma que ele vai ser um grande apoiador, né? Nosso e já está sendo um incentivador da parte do esporte. Então, isso tudo nós vamos aproveitar, né? Este know-how do Givardo, para nós alavancarmos aí muitas coisas aqui em Santa Maria, neste ano de 21, que está dentro do nosso planejamento. Então, como tu falaste aí, esse problema que tu estás me trazendo agora aí do futebol amador, nós já nos colocamos à disposição. Vamos trabalhar nisso, Testes. Eu até gostaria que tu me desse depois mais informações de que forma a Câmara pode ajudar, né? Nesse sentido. Porque dentro da questão segurança pública, Testes, o que nós vimos aí, que o nosso soldado hoje, que está no terreno, ele observa que quando um menino, né? Um adolescente, um pré-adolescente, ele está desempenhando um esporte lá na vila, lá no bairro, em qualquer lugar, ele está ocupando a sua mente para coisas boas, né? Nós vamos tirar dali somente coisas boas. Quando nós limitamos esta prática, nós temos uma chance muito grande de perdermos algumas crianças, alguns adolescentes. Então, essa prática esportiva, ela tem que estar integrada em todos os setores, né? Em todos os setores e em todos os lugares. Então, o famoso, aquele Testes, aquele campinho, né? De repente, até sem grama lá, deixar um batido lá no fundo. Mas tem uma goleira lá, vão fazer essa agonizada jogar bola. Então, de ter alguém que possa coordenar isso, que possa incentivar isso. Então, esse é um grande desafio também para Santa Maria, nesse período que se avizinha aí agora. Com certeza. Como presidente da Câmara, o que o senhor poderia dizer para os nossos munícipes em expectativa de projetos que o senhor tenha para 2021? Testes agora, então, como presidente, né? Eu serei o grande arquiteto, né? Dentro desta construção da Câmara. E eu tenho absoluta certeza de que vamos fazer uma belíssima gestão ajudada e contribuída pelos 20 vereadores, né? 21 com esse. A partir disso, Testes, eu tenho certeza que com essa renovação que aconteceu muito grande dentro da casa, inclusive jovens chegando lá, nós temos hoje o vereador mais novo da casa, que é o vereador Pablo Pacheco. Então, essa juventude, ela traz uma energia diferenciada para dentro da casa. E nós precisamos, como presidente, como coordenador da casa, nós precisamos sugar essa energia positiva e mostrar para a comunidade, né? A importância do vereador, a importância da casa legislativa e que aquilo lá é uma caixa de ressonância. E essa caixa de ressonância, quem tem que ouvir muito é o executivo. Então, esse é um trabalho de uma sintonia, de uma harmonia muito grande, embora independente, mas uma harmonia muito grande em nós levarmos essas reivindicações de forma muito forte ao executivo, ao prefeito municipal, ao seu vice, para que as coisas possam acontecer. E aí entra, então, cada um dos vereadores tem uma forma de trabalho, tem um conhecimento específico para contribuir com isso. E aí nós vamos juntar, então, todas essas peças aí para mostrarmos o lado muito positivo de construção, de, repito aqui, de harmonia executivo, legislativo, porque somente isso funciona se a comunidade receber tudo isso, né? A comunidade tem que estar satisfeita com tudo isso. Então, é esta resposta que nós prometemos aí para a comunidade de Santa Maria. Legal. Sucesso. Torcemos pelo seu sucesso. Seu sucesso vai ser o nosso progresso. Obrigado. A cidade precisa, realmente, de que a gente passe bem em 2021, porque 2020 foi um ano muito complicado. Exatamente. E a gente vê, Tessis, com essa situação toda da pandemia, é um desafio após o outro, né? Esta semana, agora, tivemos, então, a questão desse início da distribuição de vacina, né? A Câmara está muito integrada também, através da TV Câmara. Nós estamos divulgando, tirando dúvidas, enfim, a importância da TV Santa Maria, Tessis, de levar à comunidade algumas dúvidas, né? Vem cá, e agora? O que acontece? O que vai acontecer? E nós estarmos aí trazendo produto novo, né? De informação para a comunidade. Eu quero aqui, Tessis, em nome da Casa, agradecer esse teu convite, né? De podermos estar aqui, contigo, nesse momento, né? Trazendo um pouquinho do Coronel Vargas, da história do Coronel Vargas, mas nós não conseguimos desgrudar ele, nesse momento, como presidente, né? Então, a importância de estarmos aqui, falando com a comunidade, transmitindo para a comunidade, e fazendo com que ela também possa ser, não um coadjuvante, né? E sim, ela possa estar trabalhando junto com a Casa, no aspecto de construção, de mudanças que precisamos fazer. E com a questão da pandemia, a mesma coisa de nós nos cuidarmos aí, ao longo desse primeiro período que está chegando a vacina, porque o mais importante é a saúde, e aí entra exatamente dentro do teu programa, que está envolvido com o esporte. Com certeza. Vou pedir para o Marcelo colocar uma pequena imagem, né? Antes de nós encerrarmos, Marcelo. Coronel, nós fizemos uma colocação ali, pessoal, que tem uma dúvida grande sobre a vacina. 50% do pessoal que for vacinado não contrai o Coronel. Perfeito. 50% contrai, é o que o pessoal não está entendendo bem. Desses 50%, 78% não tem sintomas. 22% vão ter sintomas leves, mas a morte vai praticamente desaparecer pelo Coronel. Então, essa é a explicação simples da vacina, para o pessoal entender. Que fica aquela dúvida, 50%, 50% o pessoal não entende direito. Na realidade, 50% não vai contrair. 50% pode contrair como se fosse uma gripe, como aconteceu com a H1N1. 78% desses 50% não vão ter sintomas fortes. 22% sintomas leves e depois, provavelmente, não teremos mais mortes por Coronel. Então, é uma simplificada na explicação para o pessoal entender, né, Coronel? Então, está aí. Olha aí, Tessis, eu não tinha conhecimento que tu irias apresentar isso. Então, olha só a importância, Tessis, desse pequeno esboço que está ali no quadro, em que tu estás colaborando de forma fundamental para transmitir, tirar essas dúvidas da comunidade. Tessis, parabéns, sucesso no teu programa e quero lhe dizer aqui para a ti e a comunidade que estamos à inteira disposição na Câmara de Vereadores, né, embora com algumas limitações por causa da pandemia, mas estamos lá para realizar um trabalho muito proativo para a comunidade. Sucesso para ti também, viu, Tessis? Temos a disposição também aqui, Coronel. Agradeço. Um grande abraço. Obrigado pela sua vinda até a gente. Muito obrigado. Estamos indo embora. Um abraço. Segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Avenida Tênis Clube. 103 anos de história. Cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichela Empréstimos. Precisou de dinheiro? Vai até a Barrichela Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legenda Adriana Zona Esportiva.